Direto da redação O Rio de Janeiro está abrindo hoje a 14ª Convenção Brasileira de Hospitais. A informação é de Cláudia Freitas. Bom dia, Roberto, e a todos. Roberto começa hoje a 14ª Convenção Brasileira de Hospitais, que vai reunir aqui no Rio de Janeiro nomes renomados do setor e representantes das principais instituições hospitalares, tanto do Brasil quanto do exterior. Esse encontro está acontecendo no Excomage, que fica no bairro Cidade Nova, na área central do Rio de Janeiro. A programação desse evento está dividida em dois dias, hoje e amanhã. E vão acontecer cerca de 30 palestras, que vão girar em torno de três temas principais. Gestão, qualificação e a importância da acreditação. A partir daí, os palestrantes vão discutir inovações e as técnicas inovadoras do setor, do setor hospitalar. E, Roberto, ainda dá tempo de participar desse encontro? Quem ainda não fez a sua inscrição, basta ir no site da Federação Brasileira de Hospitais, que é quem está promovendo esse encontro, realizando esse encontro, a 14ª Convenção Brasileira de Hospitais. O site da Federação, anota aí, é o www.fbh.com.br barra convenção. E lá também no site tem todas as informações sobre o evento, a programação e também falando um pouco o histórico de cada palestrante. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia. 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 Cláudia.